Agora eu não poderia deixar de relatar que existem algumas denominações religiosas que trabalham direito referente ao dízimo. Esperam que os seus colaboradores devolvam a parte que pertence a Deus. Mas nós devemos saber o que pertence a Deus e o que pertence a nós. E o que pertence aos sacerdotes, ou seja, aos líderes religiosos. É claro que nós devemos entender como é que funciona a devolução dos dízimos. Nós temos que prestar atenção, segundo as escrituras sagradas, para que nós não sejamos enganados. Como alguns aí enganam o povo, trazendo para eles até dizendo que se eles não colocarem certa quantia de dinheiro, eles terão maldição, terão falta de prosperidade, terão dificuldades na vida. Eles tentam fazer com que as pessoas fiquem insatisfeitas com sua própria vida. Não pense, amigos, que se você devolver uma certa quantia a Deus, você vai alcançar milagres, você vai alcançar saída para as suas dificuldades. Não, não é nada disso. O que pode acontecer e o que pode trazer com que vocês tenham uma vida mais abundante é a sua própria força, sua própria vontade, seu próprio querer. Realmente, se vocês lutarem bastante, fizerem com que serem perseverantes em algumas coisas, vocês irão alcançar. Eu não posso dizer que a fé não traga para vocês uma alegria. A fé é necessária para todos aqueles que creem, segundo a própria palavra de Deus, que diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Agora, pensar que encher os bolsos desses supostos pregadores irá trazer para vocês felicidade, prosperidade, fartura, é estar completamente equivocado, amigo. Não caia nessa, porque eu conheço algumas pessoas que caíram nesses laços, podemos dizer assim, do inimigo, dos representantes do inimigo, e ficaram, em vez de adquirirem mais, ficaram com menos. Eu conheço pessoas que venderam suas casas e aplicaram o dinheiro todinho nessas igrejas, essas supostas igrejas, suposto templo de Deus, porque eu acredito até que eles não são templo de Deus, mas sim sinagogas de Satanás. Eles ficam cada vez mais ricos, cada vez vocês verem aí na televisão, na internet, a quantidade de dinheiro que é empregado nesses templos faraônicos, e até, por sinal, que é uma certa igreja aí, conhecida como a igreja que comanda todo o universo, e eles estão fazendo aí um templo chamado Templo de Salomão, que na verdade é templo de arrecadação, a arrecadação do seu dinheiro, amigo, do dinheiro suado que vocês ganham, eles querem justamente arrecadar mais, e quanto maior o templo, mais dinheiro eles conseguem. Não caia nessa não, amigos. Não encham os bolsos desses supostos pregadores com o seu dinheiro. É melhor você pegar o dinheiro e aplicar, colocar ele numa poupança, guardá-lo, economizar, para que se amanhã você precisar usá-lo, você tem de onde buscar. Porque se amanhã você precisar de um desses pregadores, eu duvido muito que eles irão socorrer vocês. Eu duvido muito que eles irão tirar dos seus bolsos, ou do bolso desses supostos templos satânicos, para ajudá-lo em alguma necessidade, caso você precise. Na verdade, a igreja deles, ou seja, entre aspas, os templos deles, só recebe doação. Dá, eles não dão nada. E quando dão, eles colocam numa mídia, para que mostre o que eles estão fazendo. Eles não fazem o que Jesus disse, que quando você der com a mão, e encurve a outra. mas eles fazem uma propaganda da sua própria empresa. E eu posso até dizer que eles trabalham como empresários, não como levadores da palavra de Deus. e muitas igrejas que eu conheço, igrejas que se dizem igrejas corretas, tradicionais, trabalham como se fossem empresários. e na verdade, a igreja em si, a igreja que Cristo instituiu, ela instituiu para a pregação do evangelho. Pois assim está escrito, Ainda que o povo de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Essa profecia é de Isaías, mas o apóstolo Paulo, ele a escreveu lá para os romanos, nas cartas aos romanos, no capítulo 9, no verso 27. Veja bem, ainda que existam vários templos, ainda que existem pessoas nesses templos, porque a igreja em si são pessoas, somente um resto, ou seja, aqueles fiéis, aqueles que realmente trabalham em função da pregação do evangelho, aqueles que realmente têm sua fé ativada em Jesus, que muitas vezes não recebem nada por isso, somente eles que serão salvos. Enganam-se aqueles que pensam que eles estão pregando a palavra, que eles estão recebendo o seu salário, salário que muitas vezes é tirado de um posto de gasolina, uma nota fiscal, salário que muitas vezes é tirado num restaurante, aumentado o valor para levar a uma associação, a uma direção, salários que muitas vezes é aumentado para pagar uma escola de um filho ou ter uma bolsa, preste atenção, vocês estão usando o que às vezes um coitado, podemos dizer assim, uma pessoa pobre com a necessidade de fazer, de devolver um dízimo, como aquela viúva que Jesus apresentou aos discípulos, quando ela entrou e colocou as moedas ali no templo, Jesus disse para... vocês conhecem bem a história, Jesus chamou a atenção dos discípulos e disse assim, aquela mulher deu tudo do que não tinha. E vocês aí, pregadores, tirando, arrecadando para seu benefício próprio, para comprar um carro, muitas vezes um carro importado, como eu conheço alguns que têm, que dizem, que usam e que têm a coragem de achar que nós somos irracionais para não raciocinar e dizem que vocês têm isso e que vocês conseguem isso porque as mulheres de vocês são bem-sucedidas. Para, amigo, pare com isso. Vocês estão pensando que nós somos idiotas? que alguns são idiotas, ou seja, muitos são inocentes que não entendem isso. Mas não venha com essa conversa fiada para cima de mim porque eu sei, eu conheço um professor de teologia, um sinal muito conceituado na área, que já dizia isso há anos atrás. Há muitos anos dizia a mesma coisa. e talvez isso aí foi ensinado a vocês, mas não caia mais nessa. Passem a acreditarem no que realmente Deus quer para a vida de vocês. Que vocês se dizem que foram chamados por Deus. Mas cuidado que o profeta Eli também foi chamado por Deus. E o profeta Eli caiu por não advertir os filhos dele e por estar tratando a igreja, o templo como se fosse como se fosse talvez a sua casa. Então preste atenção porque vocês mesmo podem cair talvez não agora mas sabe naquela naquela palavra que Jesus pode dizer assim apartai-vos de mim vós que praticais iniquidades vós que tirais do tesouro do templo vós que em vez de estar fazendo o que eu mandei que é justamente trabalhar com os necessitados com os pobres com as viúvas com os otos e com aqueles que muitas vezes querem colocar os filhos para estudarem para alcançar alguma coisa e não conseguem. Eu não posso deixar de dizer isso a vocês também. Eu eu não sou ninguém mas sou alguém diante de Deus. Não sou ninguém diante dos homens.